De volta com o Boa Tarde Cidadão na Bande Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, Guilherme Saldanha, no nosso Boa Tarde Cidadão. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Robson. Prazer enorme. E vamos falar das coisas boas, né? Já baixa de notícia ruim. Às vezes a gente quer ver a televisão e cheia de notícia ruim. O sangue escorrendo tem que aguentar. Exatamente. Uma hora desse outros canais aí está o sangue escorrendo, né? O sangueiro feio danado. E tem muita coisa boa pra gente mostrar. O Rio Grande do Norte é muito forte. Temos que sair dessa crise junto, todo mundo, governo, população, os empresários. E eu acho que vai dar certo. Tivemos boas chuvas em 2019, ao que nos parece. Deu pra molhar a terra aí pelo Rio Grande do Norte e, diante da organização, já trazer bons frutos? Olha, a gente passou o ciclo muito difícil de 2011 até 2017, 2018, de uma cerca de sete anos. Há anos de seca, né? A maior dos últimos 100 anos. Dos últimos 150 anos. 150 anos. Desde 1850 que se anota as chuvas. Nossa. E graças a Deus o ano de 2019 foi bem melhor. Eu digo que quem plantou, colheu. A pastagem para os animais foi muito boa. Infelizmente a gente ainda tem. Ainda algumas barragens que pegaram pouca água. Infelizmente barragens secas naquela região ali do Ciridó, Trairi. Mas com a perspectiva já das chuvas iniciadas desse ano, o inverno se consolidando. Como o Matuto diz, o inverno pegado agora na primeira, segunda semana de fevereiro. A expectativa é que a gente tenha um inverno acima da média. Não da média da seca, mas da média histórica do Rio Grande do Norte. E aí quem sabe a gente volta a ter as barragens sangrando, lavoura consolidada, rebanho aumentando. E a expectativa é boa. A Armando Ribeiro Gonçalves, a barragem que é maior, foi uma das maiores do Nordeste já. Hoje talvez seja a segunda ou terceira, né? Terceira barragem. A terceira barragem maior do Nordeste. Parece que bebeu água também. Bebeu, bebeu bastante água. Ela chegou a ter o início de 2018 com 9%. Foi a menor carga hídrica dela desde sua inauguração em 1983. Inclusive a cidade antiga que estava submersa ficou completamente visível. A antiga São Rafael. Aí ela chegou a próximo de 30% no comecinho do ano passado. No final do inverno do ano passado, estamos encerrando o ano com 23% a barragem, uma tranquilidade. Água para as principais adutoras do Rio Grande do Norte sai da barragem Armando Ribeiro. E principalmente água para produção agrícola e irrigada e para castanocultura que é muito forte. Já na Foz, no final do rio, ali próximo de Pendências, Macau. Graças a Deus estamos terminando um ano bem mais confortável. Da água da barragem Armando Ribeiro e Gonçalves. Da água da Armando Ribeiro e Gonçalves e também da maré que entra próximo de Pendências, a maré consegue entrar também. Secretário, e antes de entrarmos em detalhes da agricultura, como a gente está falando da barragem, me ocorreu a seguinte pergunta. Como é que está em termos de projetos ou de pesquisa para se tentar, por exemplo, promover a criação de tilapia em tanques redes na barragem Armando Ribeiro e Gonçalves? Olha, excelente a sua pergunta. O Ceará já é muito forte o cultivo de barragens, de criação de tilapia em tanques redes. Você tem mais de cinco ou seis reservatórios no Ceará que existe a possibilidade desse cultivo. Isso é muito bom. Você com mão de obra familiar, você consegue produzir um peixe a um custo muito baixo. O custo é quase que só a ração. Você tem um dispenso de mão de obra muito pouco. A própria família dá para, de manhãzinha a sede, ao final da tarde, alimentar os peixes. É a agricultura de subsistência, quer dizer, a pesca, não, a piscicultura de subsistência. Existem alguns locais hoje, já no Brasil, ela é em larga escala, não em escala maior. Infelizmente, no Rio Grande do Norte, a gente só tem uma barragem que pode se fazer piscicultura, que é a barragem de Umari, lá em Upanema. A gente tem dialogado... Qual é a resistência em relação a fazer piscicultura na Armando Ribeiro e Gonçalves? É a quantidade de ração que se coloca no cultivo dos peixes e também a questão de que você começa, teoricamente, a colocar muito sedimento dentro da barragem. Aqui é uma barragem que você tem ciclos muito bons nela. Do jeito que a gente teve a seca, a cada 12 anos ela sangra pelo menos duas vezes nesse ciclo. Então, você tem uma renovação muito boa. A transposição do Rio São Francisco está chegando dentro da barragem, talvez agora, no final de 2020. Então, eu acho que já deveria colocar uma coisa monitorada. E daí tem um trabalho do Denox, porque a barragem pertence à União, e a gente começar a fazer alguma coisa. Isso a gente já está dialogando, bem avançado, Igarne, Dema, Denox, para que a gente consiga colocar os primeiros tanguerres na barragem de Açú. Secretário, e quando a gente fala na área de agricultura no Rio Grande do Norte, quais são as expectativas que a gente tem para 2020, a partir do que foi construído em 2019? Olha, a gente tem duas agriculturas no Rio Grande do Norte. A gente tem a agricultura de sequeiro, que sofreu muito com a seca, mas em decorrência daquilo que a gente já falou, do inverno bom. É a agricultura que gera comida para o gado. O gado, e também a lavoura de subsistência dos pequenos, dos agricultores familiares. O que a gente tem também é uma agricultura irrigada, muito forte. Você pega um estado pequeno, que sofre com a seca, um estado que atravessou uma crise muito difícil, a governadora preocupada, mas a gente conseguiu transformar esse estado no maior exportador de frutas do Brasil. Isso não é fácil. Você ganhar do Vale do São Francisco, Pernambuco e Bahia, ganhar de São Paulo, que tem a CEA Gésper lá em São Paulo, que apesar de não produzir tanta fruta fresca como o Nordeste, mas aquilo vai tudo para lá e abastece muito o Mercosul, aquelas empresas que estão lá. A principal fruta é o melão? A principal fruta é o melão. Isso é fruto de quê? De diálogo com os empresários, de saber que o governo é parceiro dele, que a governadora está preocupada, que a governadora visita as áreas produtivas e eles saberem que o governo não vai atrapalhar ele, o governo vai ser apoio dele. E graças a isso tudo, o estado do Rio Grande do Norte se transformou no maior exportador de frutas. O Rio Grande do Norte hoje vende frutas para o Brasil também ou só para o exterior? Vende muita fruta para o exterior e também abastece boa parte do mercado brasileiro de melão, manga, mamão, melancia, está indo muito para fora. Eu digo que a gente tem umas 5, 6 frutas que já estão consolidadas, estamos abrindo mercado junto com os empresários para frutas novas, como o coco verde, que ainda é exportado muito pouca coisa. A gente está junto com o segmento para desenvolver ainda mais esse setor. E quando a gente pensa nessa exportação, qual é o país que mais compra do Rio Grande do Norte? Hoje a União Europeia é o nosso maior cliente. Vai fruta para o Oriente Médio, a gente está indo em uma missão agora no meio de fevereiro, para o Oriente Médio, abrir mais esse mercado. E está vendendo nossas frutas para a Arábia Saudita? Para a Arábia Saudita e para os Emirados Árabes. Vamos visitar dois países. Os Estados Unidos compra fruta brasileira, Chile, Argentina, Uruguai, está indo fruta do Rio Grande do Norte para o Canadá, isso é muito bom. A China? A China é um mercado que se abriu recentemente agora, foi assinado um protocolo entre os dois países e nós recebemos uma missão dos técnicos chineses do Ministério da Agricultura que veio aqui realmente conhecer as fazendas, ver as questões de doenças, de pragas. Semana passada, uma excelente notícia, o governo brasileiro reconhece, o governo brasileiro, não, desculpa, o governo chinês reconhece que as frutas são bem produzidas, que nós não temos pragas que podem levar doenças ou um inseto lá para a China. Está dentro do padrão internacional. Eu acredito que ainda nessa safra, que termina agora em fevereiro e março, já vai chegar alguma coisa de melão potiguar lá para os chineses comerem e eles precisam se alimentar bem. E quando a gente pensa na China, estamos conversando aqui com o secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte, Guilherme Saldanha. Quando a gente pensa, secretário, na China, a gente pensa no pânico do momento, que é o coronavírus. Diversos outros vírus já aconteceram, já foram propagados pelo mundo todo. Algumas cadeias econômicas são atingidas, a Bolsa de Valores fica no sobe e desce danado, dólar dispara, outras moedas caem. E eu pergunto, para a área da agricultura, Pecuária e Pesca, seja no Brasil ou no Rio Grande do Norte, o coronavírus que vem lá da China, ele causa ou pode causar algum prejuízo para nós aqui? Olha, eu acredito que para o fator alimento, ele não causa. Foi excelente a sua pergunta. Nos últimos 25, 30 anos, você pode observar que as grandes epidemias mundiais vieram da China. Nenhum país asiático daquele, eles se alimentam com insetos, se alimentam com rato, se alimentam com cachorro, o chinês come cachorro. Não é porque eles gostam, não. Eu acredito que não tem algo nada mais repugnante que você comer o inseto. É porque eles precisam se alimentar, tá certo? E aí criaram esse hábito de comer muita coisa que a gente do Ocidente não acha, mas o japonês não come, o coreano não come. Então, a China hoje tem uma grande, é uma grande preocupação que o governo chinês tem, é de alimentar aquelas pessoas que vivem lá na China. São 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Nós recebemos, a governadora recebeu uma missão da consul de Pernambuco aqui, veio conhecer nossas frutas, veio conhecer nosso camarão, veio conhecer nossos pescados. Então, o Rio Grande do Norte, além da fruta, o Rio Grande do Norte deu um show ano passado, foi o maior exportador de pescado do Brasil. Nós voltamos a ser, o ano passado, o maior cultivador de camarão em cativeiro do Brasil. Então, a China está paquerando com a gente. Se ela está paquerando com o Brasil, nessa parte de pescado, fruta e camarão, a gente tem recebido, vamos receber já agora, no finalzinho de fevereiro para março, outra missão de empresários chineses, querendo comer nossos pescados, querendo levar nosso camarão. E eu acho que essa questão dos alimentos não deve ser afetada muito pelo coronavírus. Ao contrário, essa demanda por alimentos, alimentos saudáveis, alimentos bons, proteína boa, ela vai ser sempre crescente. Secretário, e falando na área da pecuária no Rio Grande do Norte, o que é que nós temos de notícia boa, notícia positiva? Além do inverno, que foi 2019, trazendo mais pastagem para o gato, que daí você tem a carne, tem o queijo, tem o leite, derivados. O que é que a gente pode falar sobre essas expectativas em relação a 2020? Olha, a gente tem três cadeias muito fortes na pecuária do nosso estado. A gente tem a bovinocultura de leite, esse o governo do estado está investindo 23 milhões de reais, com esse recurso do governo cidadão, já muita coisa quase pronta, esse trabalho junto com a lei dos queijos artesanais, que a Assembleia aprovou por unanimidade, reconhecendo nossos queijos artesanais como um produto que pode ser comercializado no Brasil e no Rio Grande do Norte. A pecuária de leite, eu acho que a gente, com as queijeiras em funcionamento, o programa do leite sendo pago em dia, que a governadora, com muito sacrifício, está pagando em dia, eu acho que a gente conseguiu melhorar e alavancar essa cadeia, que vai, eu acredito que nesse ano agora, ela estoura com as queijeiras funcionando. E aí tem a lei do selo arte do governo federal, que aí você pode jogar isso para o Brasil inteiro, eu acho que vai ajudar muito. A pecuária de corte, aí nós estamos vivendo um momento delicado. Há mais de cinco anos que o Rio Grande do Norte não tem um frigorífico instalado aqui. Houve um tempo que quase todo o rebanho, me parece que na época do governo de Rosalba, o rebanho, quase todo o Rio Grande do Norte foi dizimado. Pois é, o rebanho, a pecuária de corte, essa está num momento muito fragilizada, a governadora escutando os segmentos, escutando a Norte, Federação da Agricultura, a gente entendeu que precisava dar um dinamismo na questão fiscal do animal abatido no Rio Grande do Norte, zeramos a pauta de imposto para o animal que será abatido no Rio Grande do Norte, nós estamos com dois abatedouros, na realidade três, porque o de Mossoró funciona. Estamos abrindo um grande abatedouro em parceria do governo com a iniciativa privada em Cearamirim, esse com a capacidade muito boa, talvez de abater 200 animais por dia, ele com a reformulação que o empresário está fazendo lá, se abre-se um novo demanda para o segmento do boi produzido no Rio Grande do Norte. O estado do Rio Grande do Norte, é bom que os seus telespectadores saibam, existe um mercado formal, dois supermercados e dois atacadistas, de mais de um bilhão de reais. E esse mercado, que pode ser abastecido pelo nosso gado, produzido nas nossas fazendas, 70% dele está vindo de fora, do Pará, do Tocantins, do Maranhão, e esse gado sendo criado lá, os insumos sendo gastos nos outros estados, a mão de obra de outros estados. E o foco que a governadora tem nos pedido é vamos ajeitar a cadeia da carne aqui no Rio Grande do Norte. Essa é a coisa. E a outra, ouvindo a Caprino da Cultura, essa muito fortemente relacionada com a movimentação que a gente faz nas exposições agropecuárias, essa está bem, está saindo da seca, a seca prejuta meio ouvindo, Caprino. Do Trairi... O Trairi é o produtivo de frango que você falou, a criação de frango. Eu estou falando de ovinhos e Caprins. Essas espalharam quase todo o Rio Grande do Norte. A gente precisa trazer outra integradora de frango aqui para o Rio Grande do Norte. A gente tem uma, estamos conversando com um grupo do Ceará. A integração do frango é fantástica, também para a mão de obra do pequeno, para o pequeno e o agricultor familiar. O retorno é muito rápido. O retorno é muito rápido. Em 45 dias hoje você consegue deixar um frango no ponto de abate. Fora o que já foi de ovo. Exatamente. Então, essa é uma coisa que você consegue colocar na rapidez, é rápido, você constrói um galpão. Tem a questão do ovo caipira, que também você tem uma demanda muito forte. A gente tem observado muito. A gente precisa manter o produtor rural, o pequeno produtor, na zona rural. Ele precisa estar dentro das fazendas, gerando emprego, gerando oportunidades para ele, querendo que... No frango nós somos autossuficientes? Nada. A gente consegue, é muito pouco. A gente não produz 10% do frango que o Rio Grande do Norte consome. E potencial para isso a gente tem. Tem, fantástico. A gente já tem o mercado. A gente precisa, estamos trabalhando para trazer uma nova integradora com a batedora de frango de grande porte, média grande porte, para que a gente possa suprir nosso mercado. Vem muita coisa de fora e a gente está focalizado para a gente produzir aquilo que pelo menos a gente consome. Pois é, perfeito. Muito importante isso. eu quero agradecer a participação do secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte, Guilherme Saldanha. Muito obrigado pela sua presença no Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba o kit Produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Produtos do Rio Grande do Norte aqui também. Pois é, coisa boa. Castanha daqui. Obrigado a você pelo convite, é uma satisfação enorme e mais ainda agradecer o carinho aqui dos produtos Lucena. Obrigado. Muito obrigado, secretário. Ficamos por aqui com o Boa Tarde, Cidadão. Continue ligado com a programação da Banda de Natal.